Música Boa tarde, me chamo Jennifer Tenucci e este aqui é o Espaço do Imóvel. Você que procura casa, apartamento ou terreno, nós temos aqui. Nos próximos blocos vamos estar apresentando várias opções de imóveis. Caso vocês tenham dúvidas, vamos deixar os contatos aqui embaixo. Vem comigo! Olá gente, eu estou abrindo essa porta porque é uma grande oportunidade para você. Dá uma olhadinha nesse imóvel. Música E daí, você gostou desse imóvel? Mostrou para a esposa, então vem para o Gebrasil porque nós temos os melhores imóveis para você. Música 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 Você gostou desse imóvel? Então vem para o Gebrasil, nós temos os melhores imóveis para você. Música Música Condomínio Residencial Monte Belo da Construtora Fontana. Música Nós temos um lote com preço incrível nesse condomínio. Música 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 Salão de festa, piscina adulto e infantil. Música Quadra de tênis. Após aquele jogo, aquela resenha com os amigos. Música Vem para a Gebrasil, porque nós temos os melhores imóveis para você. Música Casa aqui no bairro Cidade Mineira Nova, bem coladinho à Avenida Assembleia de Deus. Esse imóvel contém três dormitórios, sala, cozinha e banheiro, garagem na parte de baixo. Em cima temos um espaço gourmet bacana com aquela churrasqueira. E nos fundos, lá atrás, nós temos um galpão para você que é empreendedor e quer colocar a sua empresa. Você já sabe onde procurar? Claro que sabe. Vem para a Gebrasil, porque nós temos os melhores imóveis para você. Música Estamos aqui hoje em uma das melhores praias da região sul. Sabe onde estamos? Balneário Arroio do Silva. A Gebrasil tem imóvel aqui nessa praia. Vem com a Gebrasil, nós temos os melhores imóveis para você. Confira essa casa com dois pavimentos em Balneário Arroio do Silva, na praia da Meta, a 150 metros do mar. Piso inferior com quatro dormitórios, três cozinhas e três banheiros. Piso superior com duas residências, ambas com dois dormitórios e uma suíte. Cozinha conjugada, banheiro social, sacada fechada com blidex e varanda com vista do mar. Estamos aqui hoje no Balneário Arroio do Silva, uma das melhores praias aqui da região. Viemos aqui te mostrar excelentes oportunidades. Em KG Brasil, o que você sabe? Sempre teremos os melhores imóveis para você. Música Terreno comercial aqui na Avenida Assembleia de Deus. Você está à procura daquele lote para fazer aquela sala comercial bacana e ter um investimento e uma rentabilidade legal? Nós temos esse imóvel para você. Temos uma casa aqui com quatro dormitórios, sala, cozinha e banheiro de garagem, na Avenida, que liga o bairro Cidade Mineira ao bairro Rio Maina. Você já sabe onde procurar, né? Claro que sabe. Vem para a Gebrasil, que nós temos os melhores imóveis para você. Viva momentos super agradáveis, você com a sua família, nessa linda e incrível área de lazer. Que consta salão de festa imobiliário decorado, espaço gourmet com forno a lenha, brinquedoteca, sala de jogos para convidar os seus amigos, academia, fireplaces, play-out com par da cor esportiva. Condomínio Residencial Esmeralda Prêmio. Um paraíso a sete minutos do centro de Criciúma. O programa Gebrasil está hoje aqui no Balneário Rincão, uma das melhores praias do nosso litoral. Eu vim aqui hoje te mostrar esse lote maravilhoso de esquina virado para o mar para você fazer aquela casa maravilhosa e colocar sua família de frente para o mar no nosso Balneário Rincão. Vem para a Gebrasil, porque aqui no Balneário Rincão, nós temos os melhores imóveis para você. O programa Gebrasil está hoje aqui no Balneário Rincão para te mostrar um apartamento incrível e mobiliado. A cereja do bolo qual é? Três dormitórios, suíte e todas as janelas do apartamento são viradas para o mar. Você vai ter vista do mar do seu apartamento. Vem para a Gebrasil, porque aqui no Balneário Rincão, nós temos os melhores imóveis para você. Uma grande oportunidade para você trazer a sua empresa para o centro de Criciúma. Sala comercial com 42 metros quadrados, em frente ao Terminal Central, rua Joaquim Nabuco aqui ao lado, esquina com a Centenário. E o melhor, duas vagas privativas para você. Vem para a Gebrasil, nós temos os melhores imóveis para você. Estamos aqui hoje no Balneário Rincão para te mostrar esse imóvel incrível pé na areia, para você passar o verão com a sua família. Estamos aqui numa das áreas de lazer incríveis dessa casa, que ela é conjugada com o espaço gourmet. E aqui nesse portãozinho, você sai direto na sua praia privativa. Olha que living maravilhoso, a sua sala de televisão, junto com essa cozinha maravilhosa. E o melhor de tudo é que você vai estar com a sua família aqui no espaço gourmet, as crianças na piscina. E se quiser aproveitar o mar no começo da manhã ou final da tarde, o portãozinho ali te leva para a tua praia privativa. Estamos aqui na sacada dos quartos. Olha que vista maravilhosa do mar, na sacada do seu quarto. Esse imóvel consta com três suítes, sendo uma master, garagem, espaço privativo, diária de lazer. E olha só, você dormindo aqui na parte de cima da sua suíte master, com esse barulhinho do mar. Isso é super confortável. Vem para a IG Brasil, porque aqui no Maulinhara e Rincão, nós temos melhores imóveis para você. No CGA-C2, a 10 minutinhos do centro de Criciúma e a 2 minutinhos do centro de Cocal. Um verde incrível desse loteamento. Estamos aqui na parte mais alta, com uma brisa incrível. Olha o verde que nós temos aqui nesse loteamento. Toda a infraestrutura completa, rede fluvial, posteamento que estão terminando, a rede elétrica, todo pavimentado. E esse loteamento conta com 570 lotes para você escolher à vontade. Claro, se você vir agora nesse lançamento. Por quê? As condições estão incríveis para você que quer investir ou construir a sua casa aqui, bem pertinho da rodovia. E num lugar maravilhoso com esse verde. Lúcia-Gasse 2 está com uma condição incrível para você. Qual é o Brasil? 5,5 mil de entrada e o teu parcelamento pode ser feito até em 240 meses. Está esperando o quê? Vem logo e aproveite esse grande lançamento aqui na região de Cocal. E o melhor você já sabe, né? Vem para o Brasil. Porque aqui em Cocal nós temos os melhores imóveis para você. De que forma a Criciúma modifica o cenário da construção civil? É isso que nós estamos contando para você a partir de um evento que está ocorrendo aqui na sede da Associação Empresarial de Criciúma. Nós vamos falar sobre o bairro Laranjinha, um potencial de evolução que está ocorrendo a partir deste ano com mais um lançamento que está sendo apresentado neste momento para o mercado. Região industrial, próximo ao distrito do Rio Maina, próximo ao centro e um condomínio com financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida da Caixa Econômica Federal. E quem apresenta para todo o mercado este grande empreendimento é a construtora BS, mais uma parceira aqui do nosso programa O Show do Imóvel. E nós vamos contar um pouco de como aconteceu essa grande realização, esse grande acontecimento, direto primeiramente com o empresário, fundador e CEO da construtora BS, o Tiago Estanghelim. O Tiago vai proporcionar para nós mais ideias e mais iniciativas que foram proporcionadas através de um lançamento imobiliário em Criciúma. Bom, hoje foi um exemplo do que a gente pode fazer com um grande incentivo, com o apontamento certo, com as metas certas, com o mercado imobiliário. Trazer essa energia juntamente com a Seven. Tenho certeza que foi acertado, eu vi a vibração do time, vi a vibração do mercado imobiliário. Então eu tenho certeza que a gente vai ser o trem puxador de uma nova fase aqui para a cidade. Uma nova fase que o mercado imobiliário jamais viu. Um modelo de negócio, um modelo de gestão de vendas e de abordagem de venda que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E a gente está com a meta para vender todas as unidades em apenas um dia. É baseado nesse novo modelo, a expectativa e o que a gente já tem visto, a facilidade do financiamento. Então aumentou o teto do Minha Casa Minha Vida e com isso a gente consegue trazer novos produtos, novas maneiras de financiar. E o que a gente tem visto lá é que às vezes com zero de entrada o cliente consegue comprar a sua unidade. Então com parcelas que cabem no bolso, para sair realmente do aluguel e para formar seu primeiro lar, sua primeira casa. Mas é com isso que a gente trabalha e é para isso que a gente sonha junto com nossos parceiros. Historicamente o nosso negócio sempre se baseou naquela região. A gente conhece bem a localidade, a gente conhece que o pessoal gosta daquela região. Principalmente porque ela é um local tranquilo, com toda a infraestrutura já de bairro montado, mercado, escolas, postos de saúde. Mas principalmente por estar muito próximo ao centro da cidade, faça o acesso. Com cinco a dez minutos tudo está no centro de Criciúma. Então foi isso que chamou a nossa atenção e foi para isso que a gente desenhou aquele projeto. A gente desenhou esse projeto pensando na comodidade, pensando na qualidade de vida. Em pensando como que eu posso morar bem nesse local. Como que eu posso ter uma vida de condomínio, para mim ter uma vida de área de lazer, de esportes. Então a gente pensou na família, no começo da família, no bem-estar da família. Com todas as comodidades que a gente desenhou nesse produto. Criciúma, o mercado imobiliário, precisa ser o trem puxador da cidade. O nosso setor é o setor que tem o poder de mudar a cabeça, que tem o poder de incentivar o mercado a romper os desafios, a romper tudo o que precisa ser rompido, para que a cidade volte a crescer novamente. Para que a cidade tenha um novo futuro, um novo projeto, com novas lideranças, com novos produtos. E a gente vê a importância do mercado imobiliário, do corretor, em ser o cara que leva essa notícia boa. Esse cara que puxa a cidade, que puxa as pessoas e que faz principalmente as famílias acreditarem que realmente pode conquistar o seu primeiro imóvel. Nós estamos na melhor época para comprar um Minha Casa Minha Vida, com esse novo programa. E o Residencial Inove vem com várias novidades. O empreendimento com toda essa estrutura externa, elevador, é algo único dentro do Minha Casa Minha Vida. E as condições são muito mais facilitadas que antes. Então, realmente, eu acredito que vai ser a melhor oportunidade de compra dentro desse ano. Nesse novo modelo, a entrada, as parcelas, isso foi reduzido. Não sei se ouviram falar sobre o nome subsídio. Então, as famílias, elas conseguem ter esse subsídio, esse desconto do governo no montante do valor. E você, sua família, pode aproveitar, sim, tudo isso. Sobre parcelas e entradas, as condições são facilitadas, com entradas mínimas, né? E o restante, financiado pela Caixa, as pessoas, elas podem, sim, hoje, ter a condição de comprar o seu apartamento. E daqui do evento de lançamento de mais um projeto da Construtora BS, agora nós vamos contar para você, para você que quer um estilo de casa pré-fabricada. Quer sair do aluguel? Mais novidades nós vamos contar diretamente com o construtor Dona Zé de Bauer, na sede da Construtora e Casas, Fernandes Lima. De que forma uma administradora de condomínios pode assessorar de maneira eficiente um novo empreendimento? É o que nós vamos contar no quadro Síndico News desta semana, no oferecimento de Contap Condomínios, MDJ Segurança e Unicinco Corretora de Seguros. Nós vamos proporcionar para você informações de como um síndico profissional, de como uma administradora de condomínios, consegue resolver várias situações, inclusive da segurança, neste novo projeto residencial. Quem conta mais para a gente é o diretor da Contap, Thiago Sombriu. Thiago Sombriu, comenta para a gente, então, aqui nós estamos no lounge desse empreendimento, né? Qual a importância desse projeto contar com assessoria, desde uma administradora de condomínios até mesmo de você como síndico profissional? Então, Felipe, a nossa iniciação aqui nesse residencial no bairro Michel começou com a minha eleição de síndico, um síndico contratado através do escritório da Contap e na assembleia seguinte a gente já fez deliberações necessárias, né? Para que o residencial tivesse já um aporte financeiro, já tivesse a definição do fechamento da sacada, empresa de serviços terceirizados contratado, para que já tenha a sua autonomia enquanto condomínio entregue pela construtora. Bem, Thiago, além da questão segurança, né? O que mais que a Contap assessorou também os moradores neste condomínio? Sim, Felipe, esse residencial, o pessoal tinha já vontade de fechar a sacada, porque há uma característica interessante. Nós temos sacada na sala e sacada no quarto, na suíte. Então, são duas sacadas que a gente orientou, trouxe profissionais habilitados em assembleia para que explicassem como se faz o fechamento da sacada com toda a segurança necessária. Eu estou indo morar num novo empreendimento, eu preciso ter toda essa gestão, toda essa consultoria que a Contap pode nos propiciar, né? Como é que pode estar procedendo, como é que você desenvolve um passo a passo para que esse morador seja bem atendido nesse caso? Felipe, a gente fica à disposição no edifício Metropolita, sala 39, primeiro andar. A nossa gerência da empresa consegue atender a todos para que sejam apresentados todos esses trabalhos. Então, venha nos visitar, que a gente faz uma visita ao condomínio também, sem compromisso para avaliação dele como um todo. E agora vamos falar de um lançamento imobiliário para você também que quer programar a sua saída do aluguel. Ou você que vai casar, quer juntar a família. Chegou agora o momento para você conhecer o lançamento chamado Residencial Inovare, um empreendimento que fica localizado, para você que quer saber mais informações, no bairro Laranjinha, uma região alta de Cristiúma, uma região estratégica ali próximo ao condomínio também Moradas da Colina, próximo ao novo trecho do Anel Viário. E ali nós temos um lançamento, inclusive, com piscina na sua área comum, uma área de lazer fantástica com espaço pet, salão de festas com churrasqueira e apartamentos de dois dormitórios, com sacada e também vaga de garagem. E você vai morar a poucos minutos do centro da cidade de Cristiúma. É a grande oportunidade de você inovar na sua vida. Inove com o Inovare, mais uma oportunidade que a gente traz no show do Imóvel Ofertas. Ligue ou mande o WhatsApp 99977-0023, que eu vou falar para você da condição facilitada e exclusiva deste lançamento. E agora chegou o momento para você que quer morar com muita qualidade de vida na cidade de Nova Veneza, uma das principais cidades aqui da nossa região, com um polo turístico fantástico. E agora nós temos uma solução para você, que é o primeiro condomínio fechado, chamado Vila Romanha, onde as obras já estão muito adiantadas. E vai contar com um salão de festas privativo, com uma piscina na frente, uma área verde, trilha ecológica, também um espaço zen para você poder curtir a vista da serra. Realmente merece a sua atenção esse condomínio fechado. com valores interessantes e você também pode fazer um financiamento direto com o empreendedor ou até mesmo usar a instituição financeira da sua preferência. O condomínio Vila Romanha fica localizado entre Caravajo e Nova Veneza, há poucos minutos também, do centro de Cristioma. Quer saber mais sobre o condomínio? Ligue ou mande o WhatsApp para mim, 99977-0023. Chegou a oportunidade de você ter o seu grande terreno para construir a casa dos seus sonhos. Localizado entre o bairro Coloninha Zile e Vila Zulema, na Grande Rio Manha, próximo também ao novo trecho do Anel Viário, um loteamento muito interessante, com infraestrutura concluída, a metragem de terrenos de 400 metros quadrados, ideal para você que quer fazer sua casa, o sonho da sua residência. Então, o loteamento já com toda a parte de água, energia prontinha para você fazer o grande sonho da sua vida, construir a sua casa. E o melhor, com entrada a partir de 11 mil reais e saldo financiado direto com o empreendedor. Ou seja, você não precisa ir a banco, não precisa ter toda a documentação necessária, apenas fazer o cadastro, fazer o contrato e adquirir um terreno nesse loteamento completo no bairro Vila Zulema. E eu volto a frisar, infraestrutura concluída. Quer morar na Vila Zulema? Quer morar no bairro Colônia Azile? Chegou o momento. Ligue para mim, 9977-0023. Já pensou em morar numa região alta de Criciúma e poder desfrutar de uma residência nova? Em aproximadamente 3 a 4 meses, vão ficar prontas duas residências aptas para você morar. No bairro Nina do Mato, muito próximo ao centro de Criciúma, as residências ambas com um projeto de alto padrão para você desfrutar também. É a Casas, cada uma contém 3 dormitórios, sendo uma suíte com sacada, cozinha, área de serviço, sala de estar e jantar e vaga de estacionamento, com área aproximada de 125 metros quadrados. E as condições são bem acessíveis, aceitando inclusive o seu imóvel de menor valor. E a condição é realmente muito importante, porque você vai poder morar com uma região bem próspera da cidade, bairro Nina do Mato, num projeto de alto padrão para você e sua família. São duas opções na região do bairro Nina do Mato. Mais uma novidade do show do Imóvel Fertas. Quer saber mais? Entre em contato, 489977-0023. E você quer realizar o seu sonho de comprar um terreno para construir a sua casa? Você sabia que a região do bairro Santa Luzia, a parte sul de Criciúma, próximo ao Nesc, a Ui Park, várias referências que estão sendo construídas também nesta região, e a cidade está ganhando novos loteamentos, novas oportunidades. E nós temos lotes ali, terrenos com áreas aproximadas de 350 metros quadrados para você construir a sua casa. A infraestrutura está concluída, ruas lajotadas, com toda a parte de sistema de esgoto e condições bem acessíveis para você. Valores. A partir de R$ 110 mil, com uma pequena entrada e saldo parcelado também direto com o empreendedor. Você tem interesse de realizar o sonho de ir morar na Santa Luzia, construir a casa também que você tanto deseja? Chegou o momento. O Show de Imóvel Ofertas está com uma oferta muito especial em alguns lotes para você. Entre em contato com a gente pelo WhatsApp 489977-0023 e nós vamos contar para você como vai ser possível realizar o seu grande desejo. E agora você quer sair do aluguel, que é transformar a sua vida morando num novo loteamento. Você vai ver imagens então do loteamento Vila Real, na grande Santa Luzia, bairro São Defende, um novo empreendimento que você pode morar e construir a partir de amanhã sua residência. Nós estamos aqui no Show de Imóvel Ofertas, trazendo uma novidade no bairro São Defende, na rua Afonso Milanese, terrenos com área a partir de 500 metros quadrados, prontos para você construir o seu grande lar. E com condições diferenciadas, R$ 90 mil acertando uma entrada e podendo fazer o financiamento direto com o empreendedor ou também com a Caixa Econômica Federal. Você quer morar na região da grande Santa Luzia, no bairro São Defende? Chegou o momento, é o loteamento Vila Real. Mais uma novidade que nós trazemos aqui no Show do Imóvel Ofertas. Você quer entrar em contato conosco? É só mandar um ato para nós no 489-9977-0023. Você quer economizar na compra ou na construção da sua casa própria? Você já imaginou também fazer a sua casa da maneira que você deseja? Este é o estilo das residências pré-fabricadas. É isso que nós vamos trazer na abertura deste Show do Imóvel. Para isso, nós vamos conversar primeiramente com o construtor Donizete Bauer. O Donizete vai trazer detalhes para a gente de uma obra num loteamento específico no bairro Linha Batista, aqui em Criciúma. A casa da Dona Sônia. Donizete, explica para a gente então um pouco quais são os benefícios de você poder usufruir de uma casa pré-fabricada. Então, a Dona Sônia foi uma pessoa muito especial para nós. Ela, assim, desde o começo, ela estava vendo, fazendo alguns orçamentos. Ela disse que gostou muito do nosso atendimento e a gente pega uma certa amizade com o cliente porque nós gostamos de lidar com pessoas, né? E fazer um tratamento o melhor possível que a gente possa fazer, né? E aí deu certo. A gente fez a proposta e tal. E fizemos do jeito que ela gostaria. Fizemos a metade. A outra metade nós fizemos em 15 vezes, sem juros. Ela gostou muito. Disse que não encontrava muito por aí. E a gente sempre procurando atender, fazer a pós-venda. Ficamos amigos até hoje. Já faz mais de um ano já que terminamos a casa dela. E ficou muito top, muito legal mesmo. E agora nós vamos tratar de alguns projetos sendo executados em loteamentos diferentes da cidade de Cristiúma. Um deles, onde a Fernandes ainda está presente, é o Reserva da Mata, no bairro Sangão, na área sul de Cristiúma. Dona Sete, fale para nós então onde vocês têm projetos mesmo e também da importância em estar investindo em uma solução pré-fabricada. Então, nós temos ali no Reserva da Mata, ali nós temos o terreno, né? E vamos trabalhar com terreno e casas, né? E outros loteamentos aqui em Cristiúma também, né? Aí o cliente pode estar vindo aqui falando conosco. A gente vai, olha o terreno e podemos trabalhar o terreno e a casa, né? Um dos nossos números de telefone é o 9943-8045, né? Você pode estar falando com o Dona Izete, ou com o João Vitor, ou com o Luiz. Fique à vontade. Você que está querendo conquistar a sua casa, né? Quer vir aqui na consultora Fernandes Lima, quer ligar para te passar o número também, né? Tudo casa tratada, madeira bem lisinha, coisa boa mesmo, sabe? E a gente marca e você pode estar visitando aí, visitando uma meia dúzia de casa e assim, uma coisa é olhar pelas fotos, outra coisa é olhar a casa de frente a frente, né? Tem muitos clientes queridos, ao qual nos permite levar outros clientes para olhar, né? Tanto pode ser em Sara, em Criciúma, Maracajá, onde você achar melhor aí a gente se combina e vai visitar, né? Conheça cada cômodo deste incrível apartamento. Cozinha equipada com cooktop e aspirador de filtro de água, geladeira, forno elétrico e lava-louças. Ideal para preparar deliciosas refeições. Sala de jantar e estar conjugada, mobiliada com sacada integrada, fachada blindex articulável, churrasqueira a carvão com exaustão e grelha-parrilha, um espaço aconchegante e perfeito para relaxar e receber visitas. Quartos aconchegantes, garantindo noite de sono tranquila, banheiro moderno e funcional. Não perca tempo, Venha conhecer pessoalmente cada um destes ambientes e se encantar com tudo o que este apartamento tem a oferecer. Agende a sua visita agora mesmo. Residencial Vivendas de Espanha, na rua 7 de setembro, 110, em Criciúma. Localização central, próximo a hospitais, farmácias, escolas, supermercados e transporte. Condomínio formado com todos os registros construtivos e licenças. Duas torres, 15 andares e dois elevadores cada. Portaria, 24 horas com rampa de acessibilidade total. Ampo playground externo, brinquedoteca, piscina, academia, sala de jogos, bicicletário, quadra de beat tênis, dois salões de festa com churrasqueira a carvão, laude de inverno com lareira, solarium e saguão. Todos os ambientes descritos estão completamente imobiliados. Andar alto, vista, invejável para a Avenida Centenário. Quatro dormitórios, sendo um com suíte e um reversível. Banheiro social, banheiro de convivência, duas sacadas, uma com churrasqueira e uma área de serviço e box duplo. Diga adeus ao aluguel e dê boas-vindas à sua casa própria. Chegou a hora de investir no seu futuro e conquistar a tão sonhada independência. Com taxas de financiamento atrativas e opções que cabem no seu bolso, estamos prontos para te ajudar nesta jornada. Não perca tempo. Entre em contato e comece a construir o seu patrimônio. Saia do aluguel. Casa em condomínio fechado no bairro Recanto Verde, município de Criciúma. E as condições facilitadas. Apenas R$ 24.499,00 de entrada. Casa com dois pavimentos, dois dormitórios, banheiro, sala de jantar conjugada, varanda e área de serviço. O conforto de morar numa casa de dois dormitórios com seu pátio privativo num sistema de condomínio fechado que lhe proporciona muito mais segurança. A infraestrutura com ruas pavimentadas, área de lazer com quadra de areia, parque infantil e salão de festas. Gostou? Então entre em contato, solicite uma simulação de financiamento bancário e agende uma visita. O telefone? O 9-9631-6364. 9-9631-6364. Quero chamar a sua atenção agora, investidor ou você que quer realizar o sonho da casa própria e sair do aluguel para uma casa geminada, novinha na linha Anta, um loteamento Santa Elisa, dentro do município de Sara. Está pronta para morar. Casa com dois dormitórios, banheiro na parte superior, cozinha, sala de estar, sala de jantar conjugada, banheiro na parte inferior e churrasqueira. As condições de pagamento? Entrada somente R$ 15 mil e financiamento bancário, através do Minha Casa Minha Vida. Use o dinheiro do aluguel para pagar o que é seu. Aceitamos carro, FGTS? Então, nos chame no WhatsApp. O 9-9631-6364. Fizemos sua simulação de financiamento bancário. Garanta e não deixe passar esta oportunidade. Entre em contato no 9-9631-6364. 9-9631-6364. Você acompanhou a variedade de imóveis que nós temos disponíveis pelos nossos parceiros imobiliários. Então, vem com a gente, saia do aluguel, venha morar no que é seu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.